Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Quem é que acompanha o canal de verdade? E eu vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal Que isso tudo ajuda muita gente, a gente tá na luta pra Pelo menos nesse primeiro semestre tentar bater 20 mil inscritos Então quem puder colaborar com isso vai tá ajudando muito Pode virar membro do canal, tem código na KTO, código na Santauro Mas quem acompanha o canal sabe que eu defino o futebol pela eterna busca pelas vantagens Eu acho que cada vez mais você tem um futebol brasileiro extremamente equilibrado Cada vez mais você tem um futebol brasileiro extremamente próximo ali nas disputas E se você tiver uma mínima vantagem eu acho que você já tá bem posicionado ali O Atlético, ele tem uma característica que eu acho muito importante Que eu acho que outros times também tem Mas eu acho que principalmente pro Paulo Turra é uma excelente notícia E inclusive mandar um salve pro Pedro Domingos Porque eu já tinha definido esse tema, ele trouxe esse tema na live também E eu achei que tava na hora de trazer Que é a versatilidade dos jogadores do Atlético Principalmente do meio pra frente Você tem uma versatilidade muito boa O que te permite mudar de esquema sem mudar de jogador O que te permite mudar de comportamento sem mudar de jogador O que te permite usar o jogador nas mais diversas formas Um jogador mais perto da área, um jogador mais longe da área Um jogador que auxilia mais na saída de bola Um jogador que se aproxima mais do campo adversário Então assim, eu separei aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nomes Pra gente entender como essa versatilidade Potencializa as opções do Atlético Como essa versatilidade pode fazer o Atlético Embaralhar novamente ali o jogo ao seu favor Porque às vezes você tem o jogo todo posicionado ali E você precisa dar um reset no jogo E mudar uma peça de posição É às vezes tudo que você precisa Eu acho isso muito interessante Por exemplo, vamos começar no Fernandinho Pra mim hoje tá entre os dois melhores jogadores do Atlético Junto com o Teranjo A gente pode falar dos dois, né O Fernandinho Ele tem a capacidade técnica De ser o cara da saída de bola Tem a capacidade técnica De ser o cara que qualifica esse primeiro passo E ele faz isso muito bem Recebendo essa bola de costas dos zagueiros Girando e conseguindo ver o jogo de frente Eu acho que ele faz isso maravilhosamente bem Sendo esse primeiro homem E ele pode ser o segundo volante também Ele pode jogar no campo adversário Fazendo o jogo girar Fazendo a bola de um lado pro outro De um lado pro outro De um lado pro outro Principalmente quando o Atlético estiver atacando de forma mais posicional Me vem muito na cabeça O lance que ele enfia aquela bola maravilhosa pro Vitinho Na semifinal da Libertadores ali Em um momento que a gente tava perdendo de 2x0 Então é um cara que no campo adversário Ele também consegue encontrar boas soluções Então pode jogar tanto de primeiro Quanto de segundo volante Pode botar até como um meia mais à frente Ele ainda não foi testado Mas se você pensar num triângulo em A Assim Dois volantes E um Fernandinho mais à frente Eu também acho que ele pode jogar nesse esquema Já o Terence Que engloba essa lista de melhores jogadores do Atlético Ele é um cara que vem se destacando muito Na ponta direita Vindo pra dentro Um posicionamento do Nicão Porque eu acho que o Atlético Ele tem uma característica muito interessante Que o time de 2019 tinha Talvez a gente até faça um vídeo quanto a isso Quando o Terence e o Vitor Buena Jogam juntos E um acaba indo pro lado Você tem sempre o movimento do cara saindo De fora pra dentro Da ponta direita Pro centro do campo Isso potencializa o jogo Também do seu ponta esquerda Porque você vai ter a diagonal O Nicão fazia muito esse lançamento pro Rony Eu acho que Quando o Terence e o Vitor Buena Eles se juntam de um lado A marcação se concentra muito neles E abre caminho Por exemplo Pra um coelho do outro lado Então São dois jogadores que tem um perfil bem parecido O Terence pode ser esse meia Pode ser esse ponta direita Já jogou até de falso nove Numa vitória contra o América de Cali Lá em Pereira Na Colômbia Pela Sul-Americana de 2021 Mas acho que esse posicionamento Terence parte muito desse meia atacante Menos um meia Mais um meia atacante Mais um enganche E também esse posicionamento de ponta direita Onde ele se aproxima da área Onde ele pode ser mais decisivo E o Vitor Buena também É um cara que é um meia Às vezes um meia até um pouco mais recuado Que o Terence Participando mais da construção do jogo Participando mais da distribuição Da articulação Eu acho que quando o Vitor Buena entra O time ganha muito nesse aspecto Mas ele também pode ser esse cara Jogando do lado pra dentro E foi testado até de falso nove também Então é um jogador que Te entrega uma mobilidade muito grande Eu gosto muito do Terence e do Vitor Buena juntos Cara, acho que eles entregam muita coisa Quando eles estão próximos ali Você aproxima talento, bicho Quando você aproxima talento Não tem jeito Independente do esporte Assim, a gente vê na NBA Cada vez mais as duplas sendo valorizadas Jalen Brown e Taiton, por exemplo Porque você tem talento próximo ali Harden e Embiid, enfim Christian É um cara que pode ser Tanto um segundo volante Um cara que joga ali Do lado de um cabeça de área Pra fazer bem uma saída de bola Ter mais responsabilidades defensivas Mas também aparecer na frente Pode ser um terceiro homem de meio campo Ou seja, no esquema com três volantes O cara que é o cara da infiltração O cara que chega na área O cara que chega pra finalizar E ele faz isso muito bem Ou ele pode ser um meia também Esse posicionamento que a gente tá falando Do Fernandinho O próprio Paulo Turra Descreveu o Christian Como um possível meia Então também acho que é um cara Que te entrega várias versões E um jogador só O Alex Ele pode ser o primeiro e o segundo volante Ele pode ser esse terceiro homem De meio campo também Eu não gosto tanto do Alex De primeiro volante, sabe? Acho que ele não tem a qualidade técnica Do Fernandinho Pra fazer essa saída de bola E não tem a marcação do Eric, por exemplo Mas principalmente nesse posicionamento aqui De segundo homem De terceiro, de meio campo Eu acho que o Alex Ele vai muito bem Então te dá uma variação, né? Ah, posso jogar no 4-2-3-1 Aí você tem o Alex do lado do Eric Ou posso jogar no 4-3-3 com três volantes Você tem o Alex ali Ao lado de mais dois volantes, sabe? Então assim Acho Acho que esses meio campistas aqui Que eu citei Todos te dão muitas possibilidades Agora indo pra frente O Canob pode ser tanto ponta direita Quanto ponta esquerda de origem Ponta direita Mas eu confesso Que eu gosto até mais do Canob De ponta esquerda Eu acho que o Canob de ponta esquerda Ele tem o jogo dele mais simplificado Porque é trazer pra dentro Ou buscar um passe Ou uma finalização Trazendo pra dentro Na ponta direita Ele vai ter um pouco mais de dificuldade Porque é o pé de fundo dele O Canob não é um cara Que consegue tantas jogadas No pé de fundo Buscando profundidade Buscando um contra um Então assim Se eu fosse o Canob Eu até Repensaria Qual é o meu melhor posicionamento O Coelho também É um cara Tanto de perna direita Quanto de perna esquerda Que o Coelho Ele é muito criativo Então quando ele tá Na perna de fundo Ele pode fazer o cruzamento Nessa Nessa parábola É um cara que pode Passar pra ultrapassagem Do Do meia E quando tá na ponta esquerda Ele pode trazer o jogo Pra dentro Porque ele faz isso muito bem É um cara que tem habilidade Nas duas pernas E por isso que eu acho Que o Coelho Ele deveria ser titular do Atlético Por isso que eu acho Que o Coelho Ele deveria Ter mais oportunidades Porque eu acho que É realmente um cara Com mais ferramentas Sabe O Vitor Roque Já jogou de ponta direita Hoje é centroavante Então assim Não tem muito o que explicar Do jogo do Vitor Roque Pode ser um cara Flutuando Mas é que o Atlético Não joga com o segundo atacante Senão a gente poderia citar O Vitor como um segundo atacante E o Pablo Ele também pode ser um cara Tanto atacante Quanto ponto direita Quanto ponto esquerda É um cara que te dá Muitas opções ali Óbvio que nas últimas temporadas Vem se notabilizando mais Como um atacante Mas até pela movimentação dele Em alguns momentos Na temporada passada O Pablo chegou a jogar Até de meia Então assim cara Se o Paulo Turra Souber usar isso aqui Dá pra brincar Muito legal Se o Paulo Turra Souber usar isso aqui Dá pra brincar Muito, muito, muito legal Sabe? São jogadores jovens Jogadores bem fisicamente Nosso time é muito bom Nosso elenco é muito bom Acreditem nisso cara Se conseguir arrumar Defensivamente ali É briga por título Novamente Tem variedade Tem opção Tem muita coisa cara Tem muita coisa ali No elenco do Atlético Tem muita coisa ali Tem muita coisa ali E aí Tem muita coisa ali